A mudança tecnológica que levou do excesso de centrismo ao extremismo exagerado. A revolução tecnológica das últimas décadas está transformando completamente a política. Rádio, televisão, jornais são mídias de massa. E ao falarem com quantidades gigantes de pessoas, elas querem agradar o maior número possível de pessoas e desagradar o menor número possível. Para fazer isso, elas sempre focaram, do ponto de vista político, no centro. E passaram mensagens com interesse de atrair todo mundo que não está nos extremos. E ao reforçar cada vez mais essas mensagens e várias delas, e principalmente quando havia poucas opções de emissoras de cada uma delas, particularmente de TV, poucas emissoras de TV, elas focavam nesse público de centro. Quando você começa a aumentar muito a quantidade, por exemplo, com TV a cabo, de emissoras de TV, já surge a possibilidade de ter gente falando para cada um dos lados. Mas ainda, a grande maioria, o mercado mais forte, está vindo nessa mensagem de centro. Como essa mensagem era repercutida com mais força, essa era a visão de mundo da grande maioria das pessoas. Surgem as redes sociais e elas têm uma diferença gigante. Em primeiro lugar, as redes sociais possibilitam que cada um fale para a sua tribo. E isso abre espaço para esses nichos mais extremos, seja a esquerda, seja a direita. Mas o mais importante é que os algoritmos das redes sociais favorecem o que chama atenção. E o que chama atenção é o que é extremo, é o que surpreende, o que é exagerado. E aí o que acontece é que mesmo as pessoas que estão já no espectro político mais extremo, falam de forma mais extremada ainda, muitas vezes, do que as próprias acreditam, porque isso é valorizado pelos algoritmos, chega mais gente, tem mais repercussão. E isso faz com que aconteça um novo fenômeno. O novo padrão é que o normal é essa fala mais extremada. Se você quer chamar atenção, tem que ser ainda mais extremado do que isso. E isso leva, enquanto antes a gente tinha mídias com um milhão de defeitos, mas que levavam uma convergência e uma sensação de similaridade entre as pessoas, mais do que diferentes, elas tinham as diferenças, mas eram as similaridades que eram realçadas, agora é o contrário. É a diferença de visão que é realçada e a gente tem uma sensação de separação de países rachados num mundo completamente rachado. Enfim, eu não sei como é que você reverte isso, se é possível a gente reverter isso, acho que depende de cada um de nós buscar pontos de equilíbrio. Porque caso contrário, os extremismos vão ser cada vez maiores e o que a história nos ensina é que isso leva a guerras, guerras civis, enfim, cenários muito complicados. Tomara que a gente encontre formas de reverter esse processo. Curtiu esse vídeo? Compartilha com mais alguém que você acha que pode gostar e não deixa de clicar no sininho pra receber todo o meu conteúdo. E pra eu saber que você chegou até o final desse vídeo, deixa pra mim nos comentários a palavra extremismo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.